Que fraca da porra, espero que tenha sinal de internet nessa merda. Tá louco mano, não tem nem TV, senão eu tava vendo a Globo, ou off. Que coisa horrível. Eu também acho. Sabe por que esses caras querem ver a NET? Por que? É pra ver o Maresias Criu. Tá todo mundo querendo saber como que tá o mar, quem quebrou na sessão. E o principal, se tinha os tubos. Tá todo mundo querendo saber. Ah, eles vão ter que esperar, todo mundo sabe que eles postam tardão. O que eu tenho a dizer, de vocês carinha esperando, é, é só pra ver se vai ter mulher bonita.